Eu era um baterista comum, estudando os mesmos rudimentos, mantendo a integridade rítmica da música, até que eu conheci o Gospel Shops, e tudo mudou. Por algum motivo comecei a aplicar notas e mais notas em todo tipo de música, sem controle. E aí, mano, o que aconteceu? Eu vim correndo, mais rápido que eu pude, você me mandou uma mensagem, o que você tá pegando? Mano, sério, como você consegue tocar, mano, sem fazer frases, sem fazer virada, sem fazer chops? Como você consegue? Sério, mano, porque... Mano, vai parecer loucuro o que eu vou dizer. O que que tá acontecendo? Eu não consigo mais tocar sem fazer frases, sem fazer virada, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo, cara, eu não consigo. É mais forte que eu, isso se tornou um vício, eu não sei mais o que fazer, mano, eu tô desesperado. Cara, eu tenho uma solução pra isso. Conheço um contato, um bom dia que ele pode te ajudar. Mas você tem que estar disposto pra isso. Disposto? É claro que eu tô disposto. Mano, você não tem ideia de como isso tá sendo difícil pra mim. Mano, na igreja, cara, qualquer louvor eu tô tocando, eu tô fazendo frases, mano. No final de louvor eu tô fazendo um monte de frases pra terminar a música. Mano, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Nós somos cristãos, cara. A gente tem que fazer as coisas do jeito certo. Eu tenho um monte de moleque, mano, pedindo pra estudar comigo, mano. Mas eu quero fazer do jeito certo, eu quero emitir nota fiscal. Porque a gente tem que ser profissional de verdade. Eu não quero enganar as pessoas, roubar as pessoas. Eu quero fazer do jeito certo. Entende? Eu não posso, eu não posso ficar desse jeito, cara. Eu não posso. Eu preciso, mano. Por favor, me ajuda, cara. Ajudo, cara. Eu tenho esse contato, ele vai te ajudar. Tenho certeza disso. Mas o preço é alto. Oi, oi, alô. Quem tá falando? Lucas? Oi, oi. Tudo bom? Quem é? Olha, eu sou amigo do seu primo. Ele me passou seu contato porque eu tô com um problema. O... Quem? O... É sobre o gospel shops. Esquece, mano. Esquece essa parada, mano. Não me liga, não. Não me liga. Não, não, não. Não, não. Espera, não desliga. Eu preciso da sua ajuda. É sério. Por favor. Irmão, não é tão simples. Você não tem ideia do que eu passei. Eu entendo, eu entendo. Pra você ter uma ideia, eu não consigo mais parar de fazer cestinas e fusas, nos hinos da harpa, na música dos visitantes, até mesmo tocando worship. Eu não aguento mais. Por favor, me ajuda. Olha, essa conversa tem que morrer aqui. Ninguém pode saber disso. É perigoso demais. Só tem uma forma de você resolver isso. Como? Me diga como e eu vou fazer. Você precisa encontrar o monge e só ele pode fazer isso. Mas onde ele está? Como eu encontro ele? Ele está em todo lugar e só ele pode te encontrar. E o shops, ele só é desfeito depois de um desafio, mano. Então, o que eu devo fazer? Cara, você vai ter que subir no monte mais alto que você conhecer. E quando você chegar no pico cansado, você vai ter que virar pro norte. Ah não, o norte é pra cá. Você vai ter que virar pro norte. Quando você estiver quase perdido, ele te encontrará. Mas lembro de uma coisa. Caso você não consiga cumprir o preço é muito alto, isso pode piorar muito. Mano, esquece que tu me ligou, velho. Falou. Lucas! Eu não sabia qual jornada eu iria enfrentar. Mas mesmo assim, eu resolvi encarar. Muitos estão divididos por causa desse gospel shops. E eu preciso mudar isso. Eu farei o possível pra que ninguém mais seja vítima dos rudimentos. Para que consiga tocar com harmonia, com groove. Então você acha que o Shops não é o suficiente? Acha que consegue viver sem ele? Mas eu te afirmo, você não é nada sem ele. Se quiser tirar a prova, eu te proponho um desafio. Shed! Shled! Shed! 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 Tchau.